Música Nós estamos separados Mas prometemos respeito Você é pra procurar o namorado E eu farei o mesmo jeito Quando é que vem do fundo Ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Perdimos tempo pra procurar Nessa nossa indecisão Esse jogo de quem procuro Quando é que vem do fundo Ainda existe amor em nós Então vem Quando o vidro enrasar O que você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um novo apaixonado Os apaixonados cantando Vem A nossa história te dá tempo O estocado fez doer Como o emojisco De outra linha apareceu Mas o amor que a gente sente E se você vier pra me abraçar Quando o vidro enrasar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você parar pra entender Que eu fui e sempre serei Diz Um novo apaixonado Quando você diz que vai embora Só pra chamar minha atenção Rádio Sabe meu coração Tá perto de você Quando eu digo Quando eu digo que eu tô em crise E já não tem mais nada a ver Sabe meu coração Tá longe de te esquecer Lá e pensa um pouco aqui pra gente A chama ainda está acesa O jogo na camorra e de repente As cartas continuam sobre a mesa Mas o tempo tá querendo tempo Pra arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de bom senso E tirar a mágoa aqui dentro do peito Se eu já não sei Ficar tão infeliz Qual o amor que vive por o triste Se eu neguei Não foi porque eu quis Meu coração Só quer ouvir tua voz Mesmo que seja pra brigar Só me responde De uma vez E agora não Só não me diz E já não tem mais solução E não quer mais Meu coração Meu coração Sei que pra você eu sou apenas mais um número De uma agenda De uma agenda qualquer Com um nome trocado Pra ninguém saber quem é E quando me atende E quando me atende Que não se apaixonou Que não se apaixonou Não pode me julgar Dizer que eu estou errada Deixa eu errar Deixa eu errar Perigoso Eu te atendo Eu te atendo Falando de um assunto Dizer que eu estou errada Dizer que estou errada Dizer que estou errada Vou lutar Vou lutar Pra poder Ficar só contigo Deixa eu errar Deixa eu errar Pra esse amor Que eu me entregar Sabe o meu dia Vai chegar Porque a vida Sem você Não faz sentido Deixa eu errar Perigoso Mas vou arriscar Toda a minha força Vou lutar Olha eu vou ficar Só contigo 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 Fim de tarde Encontro de repente Você me olhou De um jeito diferente Teu sorriso Eu quase me perdi Fiquei imaginando Mil loucuras Só nós dois aqui A gente se provocando Um clima quente rolando Oh Confusão Realidade Fantasia Eu viajando Numa onda De alegria Meu corpo quente Encontrando tempo Fiquei nas suas mãos Depois do beijo Que você me deu É Você me deu Então Me abraça e me diz Que não é ilusão Não é romance Fruto da imaginação Que esse sonho existe Na vida real Pra mim Pra mim A troca de olhares Hoje foi fatal O amor aconteceu O amor aconteceu De um jeito especial Agora o que eu mais quero É ter você aqui Pra mim Pra mim Pra mim E aqui Legal Afetivo Maravilhoso Mais de novo São realidade Fantasia Estou viajando Numa onda De alegria Meu corpo quente Encontrando tempo Fiquei nas suas mãos Depois do beijo Que você me deu Você me entende Então me abraça e me diz que não é ilusão Não passe fruto da imaginação Esse sonho existe na vida real Pra mim Trontas trocas de hoje a gente foi fatal O amor aconteceu de um jeito especial Agora o que eu mais quero é ter você aqui Então me abraça e me diz que não é ilusão Não é romance fruto da imaginação Que esse sonho existe na vida real Pra mim O amor aconteceu de um jeito especial Agora o que eu mais quero é ter você aqui Pra mim Aqui E não Trontas trocas de hoje a gente foi fatal O amor aconteceu de um jeito especial Agora o que eu mais quero é ter você aqui Pra mim Aqui Então me abraça e me diz que não é ilusão Não é romance fruto da imaginação Que esse sonho existe na vida real Que esse sonho existe na vida real Pra mim Pra mim O amor aconteceu de um jeito especial Agora o que eu mais quero é ter você aqui Agora o que eu mais quero é ter você aqui O que eu mais quero é ter você aqui O que eu mais quero é ter você aqui Você não sabe o bem O que eu mais quero é ter você aqui É que na verdade Nossa intimidade Rola sentimento com pouquinho de maldade E quando eu te vejo Sempre fico assim Louco te querendo a noite inteira Só pra mim É que sem você Perto de mim Eu não me encontro mais Você não sabe o bem O que você faz Eu andei no mundo sem destino Só pra encontrar teu paz Pra encontrar teu cara Você não sabe o bem O que você faz É que sem você Perto de mim Eu não me encontro mais Você não sabe o bem O que você faz Diz que o nosso amor Vai ser pra sempre Eu vou me Talvez Eu não me encontro mais Eu não me encontro Você não sabe o bem Eu não me encontro mais Você não sabe o bem O que você faz Diz que o nosso amor Vai ser pra sempre Pra eu dormir em paz Você não sabe o bem que você faz Nosso sentimento é firme o dia Assim, você tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Meu Deus, não sei o que fazer Já pedi até conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi, larguei tudo pra ficar contigo E me traz tanta felicidade Eu choto a minha cara à metade E um sonho tão lindo de amor Vou viver Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que vão bem do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou me declarar com o meu coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Eu vou te dar uma caixinha com o anel Meu grande amor é você Você Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Tô entrando nesse jogo Desse jeito eu vou largar meu casamento Meu Deus, não sei o que fazer Já pedi até conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Minha cara a metade E um sonho tão lindo de amor Vou viver com você Eu vou Vou me declarar com o meu coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Que o grupo nosso sentimento Que a regia no dia Agradecem o carinho de você Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me enganou Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da curma Se arrumou de pressa e me beijou Disse o último que já decorou Me deixou Beijo Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Num silêncio que dizia tu Entrou no seu carro e ligou o som Se o dia não vai sair e gritou Ao te ver Partiu E eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te compensar, perdi meu chão agora Difícil é acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me enganou Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da curma Se arrumou de pressa e me beijou Disse o último que já decorou Me deixou Beijo Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Num silêncio que dizia tu Entrou no seu carro e ligou o som Se o dia não vai sair e gritou Ao te ver Partiu Você se quiser estar morrendo Porém Só de imaginar meu peito Não vou te ligar Não vou te ligar Não vou te ligar Não vou te ligar Pra me esquecer Eu vou te ligar Eu vou te ligar Eu só continue o chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem Você se quiser estar morrendo Só de imaginar meu peito Não vou te ligar Não vou te ligar Não vou te ligar Não vou te ligar Pra me esquecer Vou te compensar Ver de meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar Os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Deixa o Ticnovel pra É, cansei de sofrer Eu vou mandar um recado Eu acho que ela vai me entender Se liga aí Quando ela souber Que eu não tô legal Que eu tô muito mal Que eu não tô dormindo Ela vai me procurar Só que eu vou manter Minha decisão Dessa vez eu não vou escutar o coração Chega de sofrer vivendo nesse bar e vem Quando mais preciso de amor ela não tem Sei que vai chorar e implorar o meu perdão Mas eu vou dar mole pra cair na tentação Ela tem um charme que não dá pra resistir Se eu vou biar no palco dela eu vou cair Ela sabe tudo de tocar na emoção Ela mexe com a minha pressão Ela não merece o amor que tem em mim Vou dar um castigo ela tem de melhorar Eu tô decidido e não vou me entregar Eu me amo em primeiro lugar Ela tem um charme que não dá pra resistir Se eu vou biar no palco dela eu vou cair Ela sabe tudo de tocar na emoção Ela mexe com a minha pressão Ela não merece o amor que tem em mim Quando mais preciso de amor ela tem que melhorar Eu me recebido e não vou me entregar Eu me amo em primeiro lugar Quando ela souber Que eu não tô legal Que eu tô muito mal Que eu não tô dormindo Ela vai me procurar Só que eu vou manter minha decisão Que essa vez eu vou morrer no palco dela Chega de sofrer vivendo nesse vai e vem Quando mais preciso de amor ela não tem Sei que vai chorar e implorar o meu perdão Mas não vou dar mole pra cair na tentação Canta aí! Se eu vou biar no palco dela eu vou cair No meu papo? Cês tão ficando loucas? Eu nem sou assim Sou bem quietinho Que castigo que eu não vejo esse papo de castigo mulher Mas tudo bem Tamo junto! Ela pira o choro que não dá pra resistir Se a pobre é na palco dela eu vou cair Que lindo! Ela mexe com a minha pressão Ela não merece o amor que tem em mim Quando mais preciso de amor ela tem que melhorar Eu me recebido e não vou me entregar Eu me amo em primeiro lugar Eu acho que ela entendeu! Se não entendeu Saiu! Rádio Mania Especial Com humildade eu vim pra te falar Que se você não deu mudar Já me perdi, sofri numa aventura Tem outra paixão na ilusão de te esquecer Eu quis fugir Me arrependi Ao me afastar de ti Tem um grande amor Só sem falar da saudade Esqueci, esqueci até de mim Esse destino é maldade Eu tô falando a verdade Te amo e vai ser sempre assim Sempre assim Oh, meu amor Volta por favor Preenche o vazio que eu tenho em meu peito Traz minha paz outra vez com seu jeito Vem, meu amor Tanta solidão Já virou loucura, meu maior tormento A cada dia crescendo aqui dentro Então Com humildade Com humildade Com humildade Com humildade Música Tava tudo armado, esquematizado Pra você ficar comigo Fui ao teu encontro, todo arrumado Tinha noção do perigo Você não estava sozinha Levou alguém, mas que surpresa Pouco não perdi a linha Me conquistou, mas que beleza Eu fiquei olhando, hipnotizado E até rolou um pulmão Fiquei todo sem graça, meio alucinado Tô louco por essa menina Agora não vai ter mais jeito Paixão bater aqui no peito Eu sei que já chegou a hora Não fique assim, não é um fora Vou te mandar a real Estou apaixonado pela sua amiga E se não fica mal Mas bota ela na minha vida Eu vou te mandar a real Estou apaixonado pela sua amiga E se não fica mal Mas bota ela na minha vida Eu vou te mandar a real Estou apaixonado Mas bota ela na minha vida As bota ela na minha vida Obrigado, Rádio Mundial Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te confiar demais E eu vou aliviar Esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom Imagina aqui bem perto Eu deixei do seu calor Sem medo de ser feliz Tô com o coração aberto Com você, eu dou o chefe Já me acostumei com seu jeitinho De falar no telefone Besteirinhas pra me provocar Quando eu te pegar, cê tá Pra se arrepender de um dia Tô me tirado do meu lugar Peço, por favor, não se apaixone Pois não sou aquele homem Que um dia o seu pai sonou Eu só tenho cara de santinho Sempre faço com seu jeitinho Que houve a mania Canta aí Eu prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Saber Quem sabe você se a gente possa se encontrar De novo prometo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe um outro dia Quem sabe um outro dia Bate na palma da mão Vem! Nosso parceiro me viviu Abraço Vem! 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 Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir Mais! E eu vou aliviar Esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom Imagina aqui, vem perto Eu sentindo o teu calor Sem medo de ser feliz Tô com o coração aberto Com você Eu já me acostumei Com o sujeitinho Te falar no telefone Vem serios pra me provocar Quando eu te pegar É creio 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 Eu peço por favor Não se apaixone Pois eu sou aquele homem Que um dia o papai sonhou Mas sempre que posso Não só eu Mas todo pretinho Faz aquele jeito Você sabe o meu peito Eu prometo te dar carinho Vem! Branca surdo e ser sozinho Livre pra voar Mania Quem sabe o outro dia A gente possa se encontrar De novo Prometo Prometo te dar carinho Prometo carinho Mas só sempre ser sozinho Livre pra voar Sabe? Quem sabe o outro dia Só vocês, quero ouvir Eu Prometo te dar carinho Tá quanto de ser sozinho Livre pra voar Sabe? Quem sabe o outro dia A gente possa se encontrar De novo Prometo Prometo te dar carinho Carinho Mas só sempre ser sozinho Livre pra voar Sabe? Quem sabe o outro dia A gente possa se encontrar Bora exalta! Vem! Prometo te dar carinho Carinho Quem sabe o outro dia A gente possa se encontrar Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir Quem não faz isso comigo Eu quero mais Um pouco mais Depois, depois Eu tenho carinho Um abraço E no meu romantismo Te amo Te faço um pedido Me leva a dor Você é meu Deus Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos a dar E vem Não faz isso comigo E eu Eu preciso do seu Do seu Do meu bem Por favor Mas isso não Não Eu preciso do seu Do seu Você pede mais Um pouco mais Depois do amor Pede um carinho Um abraço De novo Meu amor Do seu Amante Talvez o problema Me fez um pedido Eu levo pro cinema De novo Não me fez um pedido Te dou mais atenção Não quero só prazer Te pego no colo Não 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 Tá mais sozinha Não Como eu te adoro Sem ter Esparna Minha vez Vem Não faz isso comigo Vem Vem Eu preciso do teu Amigo Vem 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 Por favor Pois isso não Eu preciso de carinho E atenção Vem Não faz isso comigo Vem Eu preciso do seu Amigo Vem Eu preciso do meu Por favor Pois isso não Eu preciso do teu Carinho E atenção Vem 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 Não vai fazer sentido Sem você Perto de mim Porque você complica Não Vem 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 Não quero te perder Nem por um dia Estenda sua mão E vem 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 Vai beijar na boca Sem chão Fiz eu desligar o rádio com nossa canção Como se fosse tão normal Vem 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 Você sabe bem Você sabe bem Não vai fazer sentido Sem você Perto de mim Não vai Veja nossa cama Tão vazia Não quero te perder Nem por um dia Estenda sua mão E vem 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 Por que não me Explicar O motivo De estar tão fria Você sabe bem Que a minha vida Não vai Fazer sentido Sem você Perto de mim Por que você Complica Veja nossa cama Tão vazia Não quero te perder Nem por um dia Estenda sua mão E vem 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 Minutos E um Choro Atrás Pelo amor Não consegui Com o Direito Por favor Diz que vai Voltar Pra mim Telefona Desse Vou pra Gê Acabou Telefona Desse Vou Pra Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Meu amor, meu amor Pode ilumir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona Telefona, diz se for pra dizer Já acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Meu amor, meu amor Pode ilumir direito Por favor, diz que vai voltar Diz que vai voltar pra mim Telefona Pode ilumir direito Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Especial Hoje o meu coração Vive na escuridão É um castigo Eu não sei viver Eu não sei viver sem os carinhos Dói demais a despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brincar É um bolsinho lá em cima Vem Não jogue Não jogue o que vivemos Você não Você não quis ouvir Tentar resolver Você não tem sentido Tentar resolver Você não tem sentido Eu não sei viver Eu não sei viver Vem sem você toda hora Traz de volta o meu sorriso Sem você, não tem sentido Sem você, não jogue o que vivemos fora Vem sem você toda hora Traz de volta o meu sorriso Hoje o meu coração Traz de manhã